Oi, oi, estamos aqui no BT Casal, no torneio do São Paulo, segundo torneio organizado aqui no Clube do São Paulo, com a Jo. Tudo bem, Jo? Tudo bem, tudo legal. A Jo, conta pra gente, você tem uma história longa de BT aqui no clube. Conta um pouquinho pra gente, há quanto tempo você está no esporte, como você descobriu o esporte? Fui uma das pioneiras, eu vim do tênis, aí a gente começou a ter quadro aqui no clube. Isso quando? Ai, faz uns sete anos, aí eu vim da categoria C, D, C, agora estou jogando B já há uns anos, e Master, porque eu já estou com uma idade bem avançada. Inclusive, acho que eu sou a mais velha daqui do torneio, boa idade. E aí a gente vem jogando, eu tenho uma parceira Priscila, e no Master eu tenho outra parceira de 60 a mais, que é a Gisela, também aqui do clube. E a gente está aí ganhando troféuzinho, sempre com torneio, e vamos lá moçada, é um esporte bem agregador, bem legal, pra quem vem de outros que o meu do Pado, que ainda joga, eu acho que esse aqui é um esporte mais legal, mais fácil e simples de jogar também. Bacana. E você treina ainda, faz aula ou não? Você só pratica? Eu nunca fiz aula, na realidade, eu fiz isso. Não precisa, né? Eu fiz acho que uns dois meses de aula no início, mas eu não faço, eu nem treino, eu só jogo aqui no clube de brincadeira e vou pra torneio porque eu gosto mesmo. É competitivo? É, bem, é competitivo. Ô Jô, aqui no clube você consegue manter alguma rotina? Tipo, joga quantas vezes por semana? Como que é? Umas quatro vezes, três a quatro vezes, porque eu também fico me distribuindo lá embaixo no Pado, que a gente... Que não deixa de ser um treino paralelo, né? É diferente, mas a gente joga um pouquinho lá e outro pouquinho aqui. Ótimo. Desejo sucesso, arrebenta aqui nesse segundo Open. Obrigada. E parabéns aí, é um exemplo pra todos, um esporte que dá pra praticar a longo prazo e se divertir muito. Isso, e vem gente, vem jogar porque o esporte é muito legal, tá bom? Esperamos vocês. Beijo!